E uma outra informação que sai no jornal tem a ver com o jornal de veiguistas, ou seja, que as pessoas que são deputados que se vivem. No caso agora, teve demissão de Paulo Veiga, o doutor Paulo Veiga, que era ministro do Mar, mas eles listam os outros, um total de cinco ou sete deputados. O que que Mutatia, mas que esse deputado pode fazer no parlamento em termos de independência, em termos de posicionamento, que pode, de certa forma, afetar o MPD? Mutatia também é necessário, mas é necessário mandar Ulisses uma mensagem, né? Mutatia também é necessário mandar Ulisses uma mensagem para perceber, mas coisas que podem ocorrer sempre de feição, né? Mas também tem que ter em conta o país, né? Que não tem. E Mutatia também é deputado, independentemente de partido, deve ter uma postura de deputado, né? Uma postura de Estado, né? A hora que tem necessidade de critica, mesmo o governo, mutatia critica sem nenhum problema. Mutatia também sim que deve ser deputação. Agora, em relação a deputados de ala A, ou ala B, ou ao grupo de Veiga, ou ao grupo de Ulisses, que é muito provável que bem contisse, porque na declaração do meu amigo Paulo Veiga, hoje é claro, mas este vai voltar para o Parlamento, e se voltar para o Parlamento seria um plus. A minha maior preocupação, gosto de ler, é hoje a aprovação de próximo orçamento de Estado, né? Porque se o orçamento de Estado, se Ulisses que eu consiga e passa o orçamento de Estado, e até tem gravíssimos problemas, né? E nesse momento ali, e se Ulisses que xinta na chão e ser humilde, e atenta por cima de pessoas, não sei nem até fazê-lo, porque fazê-lo na eleição legislativa, e aproxima de base, e põe base, tudo está para a vota, depois de eleição legislativa, e torna, abandona a base. Portanto, pessoas, isso é da perda de confiança cheio na liderança, né? Pessoas que essa múltipla confia na liderança. Agora, comportamento de deputados, a minha taxa é um comportamento de Estado, né? Um comportamento sério e honesto. Se tem necessidade de passar determinado diploma, até deixar o passo, sim, mas se tem necessidade de chumbal, está chumbal, sim. Independentemente de Ulisses, ou de quem for. Porque só assim não tem um país livre, não tem um país democrata, e só assim também não tem que alertar lideranças, mas as que têm tudo coisa na mão, as que dê, as que pôde fazer coisa que as querem. Nesse momento ali, é notável que o Parlamento tem um grupo, um cataflado dividido, um cataflado com um certo mágoa de coisa que passa nas eleições legislativas. Nem tudo cataflado, né? Porque é sabido que a estrutura que a MPD tem, ela é vingativa, está tomando medidas duro, e pessoas às vezes têm-se as vidas, né? E pessoas cataflarem riscos de enfrentar Ulisses nesse momento ali, porque Ulisses certamente está vingados de César futuro.